New Zealand! O Emirates Team New Zealand conquistou a Taça América em vela ao derrotar o depontor do título, o norte-americano Oracle Team, na Bermuda. A equipa neo-zelandesa conquistou um total de 7 pontos e arrecadou a tão cobiçada Taça América, a mais antiga competição desportiva criada em 1851. Este foi também um triunfo pessoal do neo-zelandês Peter Berlin, que aos 26 anos se tornou no skipper mais novo a conquistar o troféu. Apenas 4 países realizaram até agora a proeza de ganhar esta prova, os Estados Unidos, a Austrália, Nova Zelândia e a Suíça.